Você não aumenta a rima, e nessa levada eu te mato e faço uma chacina Você pensa que tá em cima, mas tá embaixo, rapaz Se eu tô num diminutivo, eu tenho muito pra alcançar Pra você ver, meu mano, olha só, rapaz, vou te explicar Você ia se achar demais, você não tem o que cansar Eu tô embaixo mesmo, mano, sendo inteligente Porque até mesmo a maior árvore um dia já foi semente Aí, entende, tem que estar embaixo E nessa levada que eu chego e te dou um esculacho Presta atenção, tudo é inteligente Maior árvore é orote, por isso que vou semente Pra você ver, meu mano, cê é resposta Pra você ver a trocadilha que eu chego com uma contrapopógena Aí, meu mano, sabe que você tá falha, árvore E você não tá colhendo fruto da batalha Aí, tá entendendo, meu mano, o prejuízo Sendo que hoje, agora eu te expulso do paraíso Aí, não tô colhendo fruto, aí é sem gracia Tranquilo dessa árvore, o dogo e a frutinha Pra você ver, meu mano, cê não me alcança Cê até tá correndo, meu mano, só que cê é mal que cansa Aí, meu mano, eu falo, não deixo pra depois Cê é mais chato do que uma poça lá no arroz Aí, tá entendendo? E fruta cristalizada no panetone Cê quer rimar comigo, mas não é esse jeito, homem Para que você tá de bobeira Cê é mais velho que pensar que ia surgir E ia ser jão na geladeira Não vou se abencar, não é assim que eu faço Estalho eficiente no compasso, não perco essa embaraça Cê é escoto, magro e velho Você é mais sem graça, meu parceiro Que biscoito sem recheio Pra você ver, a rima tá no meio Cê sabe, meu parceiro Se não enxerga, não se mete em piroteio Falou que é igual biscoito sem recheio Meu mano, é tipo de honga E eu te falo agora aqui nesse meio É tipo de honga que eu te falo aqui nesse meio Meu verso te manda tomar no cu e cheque seu correio Cheque seu correio, não entendi Por isso que eu chego na roda e faço fim Bagulho é diferente, você usa crack Cê é atrasado, tá no correio Eu já tô no Whatsapp Tá no Whatsapp, meu mano, não proceder Ele tá no Whatsapp e também no pânico na TV Quem não conhece ele no pânico, eu sou chinelo Chinelo, chinelo, cadê o chinelo? Ah, parceiro, cê tá achando que é engraçado e tá sorrindo Oh, Adriano, eu não tô te ouvindo Talvez você veja a resposta que eu te dou Por isso eu chego no freestyle sem neurose, sem calor Aí, sua música, eu não baixo no iTunes E sua música cai na minha cara É igual Antônio Nunes Tá entendendo? Minha rima na sua cara Eu vou seguindo agora, meu mano, e você já se prepara Minha rima é um tapa, Antônio Nunes Você rima infantil, igual o Baby Looney Tunes Então você vê, meu mano, tu tá no iTunes Aí, meu mano, olha só, surpreende É Baby Looney Tunes, tá um otário Sua rima é tão merda É igual CD da Xuta, botando ao contrário Aí, tá entendendo? É igual CD da Xuxa Meu mano, vem rimar comigo, Marta, tu é um bucha Se eu sou o contrário, eu dei uma rima, meu irmão Tá brincando? Vai? É, me mete o tremendo É até que a fuga Eldinho Doug Doug Eldinho Barulho que me achou essa... Não, porra, de novo Barulho que me achou que me achou essa batalha foi MC Eldinho Barulho MC Doug Rapaziadinha, vamos lá, vamos lá Vamos fazer barulho, por favor Tá um pouquinho frio, vamos animar Barulho MC Doug Barulho MC Eldinho Bom Eldinho pra próxima fase Eldinho É o dia